Fala, meus queridos! O que você tem feito para melhorar o seu contato? Você está cercado pelas pessoas, certas? Network é extremamente importante, não só para qualquer negócio, mas para qualquer empresa. Você tem que estar cercado de pessoas que tenham experiência para você aumentar a sua experiência. Network, nada mais, nada menos, que é uma faculdade gratuita, onde você consegue pegar experiências e, ao mesmo tempo, aumentar a sua rede de negócios. Quando você começa a fazer amizades com empreendedores diversos, seja ele do seu ramo ou seja ele de outros ramos, você começa a conseguir alinhar o seu negócio, começa a divulgar o seu negócio e até mesmo fazer um bom marketing. Principalmente hoje, na era do marketing digital, onde todo mundo está conectado e está linkado. É extremamente importante você aumentar a sua rede de contato. Acabou essa coisa de empreendedor, é alguém solitário, alguém que tem que ficar parado ali no seu canto, só abrindo e fechando o negócio. Há uma grande diferença e vocês devem tomar cuidado entre empreendedor e comerciante. O comerciante, o comerciante, ele abre a porta e fecha simplesmente. O empreendedor, não. Ele está a todo momento buscando inovar, buscando parcerias, buscando fazer um bom marketing aliado com estruturas de pessoas que vão chegar ali e concluir a ideia dele. Ou seja, isso é extremamente relevante. Até mesmo para você tomar uma boa atitude e evitar que você prejudique o seu negócio, você deve entender a pessoa que você tem que procurar. Então, eu sugiro a você sempre buscar fazer reuniões com empreendedores de segmentos diferentes, você conversar com pessoas que têm mais experiência na área do que você. Se você está entrando no nicho de carro, comece a procurar pessoas que já mexam com o carro há muito tempo. Se você está entrando no nicho de acessórios, comece a pesquisar pessoas que mexam com acessórios, porque isso é extremamente importante. Nos Estados Unidos, isso já virou praticamente uma moda lá, porque na era de startups, você tem que buscar ao mesmo tempo investimento e melhoria de negócio. Então, quanto mais você conversa com pessoas, mais feedback você recebe, seja ele positivo ou negativo. Então, se você hoje não está aumentando o seu network, futuramente você pode estar prejudicando o seu negócio. Comece a buscar pessoas com maturidade, com conhecimento e pessoas já alinhadas ali num propósito há mais tempo. Se você é iniciante, comece a pegar pessoas no seu segmento que já estão no mercado há mais tempo. Elas vão passar para você o que você futuramente pode passar. Se você já está no mercado há mais tempo, comece a falar com pessoas jovens no mercado, porque também elas vão poder te ajudar. Afinal, elas estão pegando o negócio na evolução dele e você já está no mercado há mais tempo. Se você é uma pessoa com uma estrutura grande de negócio, comece a pensar em colocar empresas pequenas ali dentro da sua empresa para poder fazer o setor de evolução. Porque nada mais, nada menos, você pesquisar o mercado. Como eu disse no vídeo anterior, que pesquisar mercado é importante, mesma coisa o network te ajuda. Porque ao mesmo tempo que ele troca experiência, você está estudando o mercado, porque você tem pessoas alinhadas e conectadas na mesma sintonia que você. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. É extremamente importante para nós. Você se inscrever no canal, dar seu gostei, compartilhe. E acima de tudo, deixe seus comentários. Isso vai aumentar a nossa visibilidade no YouTube. E além do mais, nós vamos gravar vídeo realmente que vocês querem que a gente grave. Estamos juntos. Aguardo vocês. Até o próximo vídeo. Empreendedores e pessoas de sucesso. Tchau.